A 27ª fase da Operação Lava Jato, que aconteceu hoje, apura crimes de extorsão, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, fraude, corrupção ativa e passiva. A operação foi batizada de Carbono. A Operação Carbono 14 é uma referência científica aos procedimentos usados para investigar fatos antigos. O ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, condenado no Mensalão, e o jornalista Breno Altman, amigo de José Dirceu, foram alvo de condução coercitiva. Prestaram depoimento e foram liberados em seguida. O ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira, e o empresário do setor de transportes de Santo André, Ronan Maria Pinto, foram presos temporariamente e encaminhados à superintendência da Polícia Federal em Curitiba. O esquema de corrupção investigado é referente a um empréstimo fraudulento de 12 milhões de reais, obtido em 2014 por José Carlos Bunlay, no Banco Chaim. O pecuarista admitiu a fraude, cujo objetivo era pagar dívidas de campanha do PT. Metade desse valor foi destinado ao empresário Ronan, que também é dono do diário do Grande ABC. A investigação apurou que os 6 milhões de reais que Ronan Pinto recebeu seriam do esquema de corrupção da Petrobras. Agora existe a dúvida se esse dinheiro tem relação com o esquema de cobrança de propina de empresas de transporte contratadas pela Prefeitura de Santo André durante a gestão de Celso Daniel há 15 anos. Nesse processo, o empresário alega a inocência e recorre da sentença em liberdade. O juiz Sérgio Moro afirmou que é possível que a morte do prefeito, em 2002, tenha ligação com o esquema fraudulento. Até o presente momento seriam conjecturas, não é possível afirmar nenhuma hipótese. A Polícia Federal ainda vai apurar o destino dos outros 6 milhões de reais do empréstimo. Sérgio Moro também informou no despacho que o ex-secretário do PT, Silvio Pereira, recebeu pelo menos 1 milhão de reais em propina no esquema de corrupção. O papel do senhor Silvio, em princípio, ele seria, já na época dos fatos, seria o principal articulador do Partido dos Trabalhadores, junto ao senhor Marcos Valério, inclusive no esquema do Mensalão. E nesse episódio específico, há indícios de que ele também atuou arquitetando esse esquema de lavagem de dinheiro proveniente do empréstimo fraudulento do Banco Chaim. Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, foi obrigado a depor sob suspeita de envolvimento no empréstimo fraudulento feito pelo Banco Chaim. Delúbio foi citado por Bunlai como representante dos interesses do PT na obtenção desse empréstimo. O jornalista Breno Altman é apontado pela Polícia Federal como elo entre o PT e Ronan Maria Pinto. O nome dele já havia sido citado pela contadora Meire Posa no esquema do Mensalão. Enquanto no Mensalão o pagamento desses empréstimos fraudulentos era feito mediante favores do governo federal, inclusive com edição de decretos e medidas que favoreciam as instituições financeiras, no caso presente, o favorecimento, o favor para o pagamento desse empréstimo foi a utilização de um contrato bilionário com a Petrobras. Ontem, o prédio onde fica o escritório de Meire, em São Paulo, sofreu um incêndio. Meire havia entregado para a Lava Jato os documentos que levaram a operação até Ronan. Em declaração à imprensa, a contadora disse que achou estranho que o incêndio tenha começado pela parte de cima do prédio. Estranho não, estranhíssimo, estranhíssimo esse incêndio, hein?